Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender como fazer paleta de cores a partir de uma imagem, ok? Isso pode ser útil para muitas coisas, vocês viram que para fazer segmentação, com os quais a gente precisa fazer paleta de cores. Outrora, em nossas publicações, em nossos artigos, na hora que a gente quer caracterizar as cores dos nossos objetos, talvez possa ser interessante também a gente fazer uma paleta de cores para mostrar como que é essa nossa variação de cor. Então, vamos aprender a fazer isso. Inicialmente, vamos apagar a memória do R, como sempre, igual a L, é essa aqui, fecha parênteses, vamos agora ativar o pacote, a gente já ensinou como que está esse pacote em aulas anteriores, e vamos utilizar, então, uma função chamada de colorpad. Então, eu vou colocar aqui em interrogação o nome da função para abrir o manual. Então, a gente tem que o manual explica direitinho várias coisas que a gente tem aqui dentro dessa função para fazê-la funcionar, ok? Depois vocês lerem direitinho. Vamos abrir aqui o arquivo de exemplo, copiar, vamos colar aqui, que aí vai facilitar um pouco. Então, vamos criar um objeto chamado nome, que vai ter o endereço da nossa imagem, do nosso arquivo de exemplo. Vou abrir essa imagem, apareceu aqui, então, a gente tem essa imagem. Vou fazer aqui uma paleta de cores. Então, eu coloco aqui o número igual a 5, eu tenho aqui 5 classes. Então, eu tenho 5 classes representando aqui os tons que a gente tem. A gente tem tons de branco, tem tons de verde, tem tons de vermelho. Mas mostra aqui todos esses tons com a mesma quantidade que a gente tem. Mas a gente pode colocar aqui uma escala, né? Afim de colocar de forma proporcional ao número de pixels que a gente tem. Então, a gente tem muitos pixels brancos, alguns verdes e um pouquinho vermelho. Então, aparece proporcionalmente ao tanto dessas cores que a gente tem em nossa imagem. Se a gente quiser aumentar o nosso número de classes, né? É só a gente aumentar os números aqui. Então, vai aparecer um número maior de classes aí das nossas cores. Temos aqui um outro exemplo, que seria esse exemplo aqui de número 10. Então, veja que interessante. Eu posso vir aqui, né? E colocar aqui 5 classes. Então, temos nossos tons de azuis, coisas com a gente ao fruto. Verde, a parte aérea. Branco, a raiz. Posso colocar aqui proporcional. Então, a gente tem um único azul e um pouquinho verde e branco, que seria a nossa prântula. Então, em aulas bem anteriores, nós já falamos como que a gente consegue transformar a nossa imagem em escala de 5, utilizando um índice. Assiste essas aulas aí. Ensinei também como que a gente faz a segmentação utilizando esse índice. Então, aqui, por exemplo, se eu utilizar esse GL e este Rode 0.25, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, nós conseguimos ter os pixels, né? Ou seja, uma máscara correspondente à nossa prântula. O que tem valor 1, que é branco, é a prântula. O que tem valor preto é o nosso background. Então, eu posso vir aqui e colocar em M igual a nossa imagem, o número de classes que a gente quer. Vou colocar aqui 5, por exemplo. A nossa máscara é esse objeto que a gente carregou aqui, que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Plot igual a 2. Bom, CTRL, ENTER. Então, a gente vai ter aqui a escala de cores apenas da nossa prântula. Se eu colocar aqui 10, a gente vai ter 10 classes. E se eu quiser saber proporcionalmente o que a gente tem na nossa prântula, né? Então, nós temos aqui, direitinho, né? Mostrando só o que a gente tem na nossa prântula. Proporcionalmente, a gente tem muita parte da área, tem poucos tons brancos aqui, correspondente às raízes. Vocês conseguem ver? Só para a gente ver, eu coloco aqui o número 5, 5 classes, né? Que utilizando a máscara, a gente está excluindo, então, essa parte de azul, né? Ou seja, a máscara, a gente está obtendo a paleta de cores apenas da nossa prântula. Então, vocês conseguem ver, né? Que é bem tranquilinho, nós conseguimos fazer essa classificação aqui das nossas cores, né? Outro exemplo aqui com sementes, é proporcional. Aqui utilizando uma paleta de cores, onde a gente consegue separar apenas o que é semente. E aqui uma paleta de cores, então, apenas com as tonalidades correspondentes às sementes que nós tínhamos nessas imagens, ok? Aqui, proporcionalmente. E aí, a gente consegue, então, caracterizar as nossas cores. Então, vocês conseguem ver que isso é muito interessante, é bacana utilizar isso em algumas situações nas nossas pesquisas, ok? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Se inscrevam aí no canal. Até mais!